E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana para vocês. É, estamos novamente aqui na nossa garagem da boate B2. Exatamente rapaziada, para informar que alguns hotfics rolando aí pela Rockstar e outros glitz funcionando, exatamente. Aquelas idas e vindas, vamos dizer assim, é glitz que vai, é glitz que chega, né? Então a gente vai estar sempre trazendo para você essas novidades, ok rapaziada? Bom, lembrando aqui que nós estamos na B2, tá rapaziada? Estamos aqui na B2, até então esse glitz que está rolando está acontecendo somente aqui na B2. testei em outras garagens e não deu. A gente vai estar duplicando esse Elege personalizado, tá? É o que eu indico para vocês, como todo mundo já sabe, vale aproximadamente um milhão de dólares, ok rapaziada? Nesse glitz vou estar usando atividades recentes, para isso eu troquei o meu idioma, tá? E a gente vai vir aqui ó, abrir o celular, apertar setinha para esquerda rapaziada e vim no golpe do juízo final, tá? Vamos confirmar tudo, tá? E vamos chegar aqui ó, em frente à porta de saída, vamos colocar o cursor em cima da B3, tá? Nós vamos confirmar com X para entrar. Tela preta, setinha para cima e X, tá? Atividades recentes, confirma e cancela a segunda mensagem. Já estamos bugados, vocês podem ver, tá? Mas ainda continua a correr o tempo do golpe do juízo final. A gente vai abrir novamente o telefone, setinha para a esquerda e vamos estar entrando novamente no golpe do juízo final para estar cancelando essa mensagem, ok rapaziada? Senão a gente é sugado lá para o log. Tudo ok até aqui, a gente bugado, a bolinha azul aqui também, o gerenciador de veículos. Vou clicar no Elege personalizado e depois no RH8, tá? Muda o nome, só não muda a imagem rapaziada. Deu certo, agora é só levar o carro lá para fora. Primeiro vou mostrar a placa, final 631 do Elege RH8. E a minha matriz tem uma placa personalizada, ok? Placa mudada com sucesso, duplicação feita. Agora a gente tem que salvar. Como disse anteriormente, podemos salvar de duas maneiras. Eu vou salvar aqui pelo centro de operações móvel, ok? Vocês podem estar também salvando lá na garagem executiva, tendo uma vaga livre para você estar colocando o carro, indo até a garagem, fazendo qualquer mudança, tá? A cor de uma placa, o emblema do comando e retornando, o carro já estará salvo. Aqui também, tudo ok rapaziada? Vou voltar para a B2, local de origem desse veículo e mostrar para vocês que a duplicação foi feita com sucesso. Se está funcionando rapaziada, está alternando, às vezes custa a bugar, mas com jeitinho aí a gente vai aos poucos duplicando, ok? Tá aí, carro duplicado. Ok rapaziada, já peço vocês aí para ir dando like no vídeo, tá? Se inscrevam no canal Capitão Caverna, dê uma moral para a gente rapaziada, ok? Comentem aí, tá? Pode deixar um comentáriozinho aí para a gente, que é muito importante. Obrigado a todos e sempre que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna vai trazer sempre aqui para vocês. Um forte abraço e até a próxima rapaziada. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.